Ao contrário do que se esperava, poucas pessoas acompanharam a sessão, que durou mais de oito horas. Seis delas só para a leitura das 270 páginas do processo, que investigou boca aberta por quebra de decoro parlamentar. O vereador foi acusado de obter vantagem indevida por ter pedido e recebido dinheiro de seguidores nas redes sociais para o pagamento de uma multa eleitoral. Pode depositar qualquer quantia, 25 centavos, 70 centavos. Durante o tempo que teve para se defender, boca aberta exibiu vídeos em que aparece fazendo esse pedido e também doando a quantia recebida para entidades assistenciais. O que provaria, de acordo com o acusado, que não houve nenhum tipo de irregularidade na situação. Emocionado, o vereador também voltou a afirmar que é vítima de uma perseguição política. Eu não cometi crime nenhum, meu Deus do céu. Invinidade. Carabéns, 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 carabéns. Oh, Pai eterno. Agora nós estamos lá na imunização de perder o mandato popular, onde o povo foi aluno democraticamente. E Deus, 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 vá votar em todos nós. Todos nós. Depois do período de defesa, a votação foi rápida, durou poucos minutos. Cada um dos 19 parlamentares teve que se levantar e pronunciar o voto contra ou a favor da cassação em voz alta. Sim, senhor presidente. A votação terminou com 14 votos a favor e apenas 5 contrários e, consequentemente, com a cassação de boca aberta. A decisão também suspende os direitos políticos de boca aberta por 8 anos, período no qual ele não vai poder concorrer a nenhuma função pública. O agora ex-vereador, que não ficou nada surpreso com a decisão, garante que vai recorrer. Uma vergonha o que aconteceu aqui hoje foi um atentado à democracia, caçar um menino, o boca aberta, que anda de bermuda e bicicleta, porque eu não danço a música deles. A cassação vai ser oficializada durante a sessão desta terça-feira, com a convocação de um suplente para a vaga deixada por boca aberta. Roque Neto, do PR, vereador na última legislatura e que já foi prefeito interino de Londrina em 2009, terá 48 horas a partir da convocação para assumir a função. O legislativo também já se prepara para enfrentar o batalhão de recursos que serão apresentados na justiça contra a decisão. Não houve nenhuma anualidade, todos os prazos foram respeitados, todas as partes tiveram o direito de produzir as provas necessárias. Algumas delas não foram produzidas por opção da parte, mas todos os prazos foram oportunizados às partes envolvidas.